o pessoal beleza temos muito serviço já feito aqui no cante de olga era a lembrando vocês a pacarrestado hoje é dia 4 de setembro aproveitei um horário agora o pessoal tá quase dispersando aí para almoço aonde que já tem duas vigas longarina já pronta que essas vergonha grandona aí a que vai ficar apoiada lá nas bases de apoio que aonde daqui a pouco levar vocês lá aqui eu já concluo que tem 15% da obra pronta aqui na parte aérea tem muitas outras peças pequenas que eu não sei explicar o nome delas mas tá aí para se tudo é para ajudar a fazer as montagens e muita gente meio trabalhando aí todo mundo fazendo uma função desde já e dá uma deixar um um alô para todos vocês aí eu não conheço vocês tá trabalhando dedicado aí eu sei que é um serviço árduo difícil no sol quente mas é um serviço que não tinha como ficar debaixo de sombra porque são está fazendo peças é grandes peças exóticas peça que pela primeira vez na minha vida que eu vejo um serviço tão extraordinário desse aí agora eu queria saber como é que ia carregar essa virga lá para sentar ela de apoio aproveitar o momento e oportunidade de deixar um abraço meu amigo vander e para demonstrar e demais companheiros que eu esqueci o nome aqui depois eu vou pegar uma lista eu vou dar um salve para todo mundo para todos vocês deixar um abração aí para o canal velho chico meu companheiro que geralmente eu venho aqui fazer suas postagens e continua assim meu chico continua assim parceiro vai ser bom demais aí nós tá mostrando no passo a passo essa obra tão importante que tá sendo feita essa grande infraestrutura que tá sendo feita aqui em nossa cidade são francês nas gerais o povo ainda tem que falar não vai sair não não vai fazer não o povo ainda é muito assim impositivo ainda a gente tem que ter mais compreensão é só para ficar registrado e vigas pi fiz uma pesquisa vigas pi essas quadradinho seu nome não vou pesquisar depois vou passar para vocês viga longarina essas grandona aí longarinha de longa é uma coisa muito bem feita vida dessa óbvio você ver galera óbvio você olha aqui que não pesa isso quantos quilos 500 deve ser mais de 10 toneladas hoje eu não peço olha lá se não dá 100 você nem explicar não mais uma roda vou tirar dúvida vou fazer uma pesquisa ver mais ou menos quatro toneladas apesar uma vida dessa ver ela sobre mestre aí já já vai curar desse jeito que se ela for de enverregar já vê logo não peço já deixa logo aí é só isso aqui tá coisa de estouro agora que eu quero tá levando vocês agora lá aonde realmente tá construindo as partes bases é aonde que vai receber receber as longarina lá nas bases de sustentação aí o pessoal já veio buscar um e já vamos já começar a gente vai despedir bade de dispersão também pessoal pode deixar por uma vontade isso aí só para vocês verem comentar o andamento aqui que a gente fica eu fico muito agradecido de estar vivo e poder ver uma obra tão extraordinária uma coisa que eu achei que eu nunca ia ver né e tô vendo tô registrando graças a deus a gente tá aqui para falar coisas boas da nossa cidade mostrar o que é de melhor milhões de dinheiro tá sendo investido com essa ponte vindo para nossa cidade de são francês galera isso aqui vai virar um estouro isso aqui vai virar um mar de movimento tráfico aqui aqui tá notavelmente já projetado pelo pelo romeu zeman e muitas outras entrevistas fernando marcato tem os francisco aqui disse que vai passar de cinco mil carros dias o meu carro tá passando lá em nuro cuja aumentou o tráfico só de começar a fazer a pavimentação asfáltica eu vejo que tá bem adiantado é isso e aqui só para vocês ver no momento eu falei no outro vídeo já tem essa longarina pronta aqui é capaz nesse momento de atar e curtindo isso aqui lá olha como é que é feita fazer as emendas lá e vejo que está montando a ferragem de uma do meio e tem uma no canto de lá pronta também dá para ver já tá pronta de lá ó ao cantinho dela tá vendo de lá tá pronta já então isso é uma gente tá em quem tá tirando o chapéu e deixando aí um valeu aí essa galera aí ó essa galera do bem e o povo na fala a josué é porque é que a ponte não sai mas vai sair tá saindo tá sendo papel tá saindo aí dos documentários aí de fofoca tá sendo feita viu beleza aguarda